Você falou 50, 60, na verdade você tem que se preparar para a tal da velhice muito antes. Começa já. Começa aos 20, aos 30. Quanto mais cedo você se preparar, melhor, mas nunca é tarde demais. Então tem quatro capitais que são fundamentais para você bem envelhecer. Você tem que acumular o capital da saúde. Envelhecer sem saúde não é muito bom. Mesmo que você tenha todo o dinheiro no bolso, a qualidade de vida não vai ser a mesma. O segundo capital é o capital de conhecimentos. Esse mundo está cada vez mais complexo, a tecnologia está entrando. Se você ficar tecnofóbico, você vai dançar. Então tem que acumular os conhecimentos para poder continuar participando integralmente da sociedade. E não espere que alguém te ensine, não porque há muito pouco investimento em educação em geral, quanto mais para quem já é adulto. O terceiro capital é o capital social. É o bom humor da Nani. Isso é o que faz com que você esteja cercada de gente, que você tenha gente que, se você vier a precisar e nunca se sabe, você vai ter gente que você pode contar. E não adianta ficar olhando e falando assim, ah, mas eu tenho 3.654 amigos no Face. Não é isso, não. É amigo que olha no olho, que segura a mão, que te abraça, que te ampara. E o outro capital que, claro, é fundamental, mas pouca gente está podendo acumular, que é financeiro. Se você tiver dinheiro, se você tiver o capital social, se você tiver conhecimento, se você tiver saúde, pá, você já tem um bom começo para envelhecer bem, seja a idade que for. E se você começou a se preparar para ir só aos 20, é muito melhor do que começar aos 50. Mas se não começou aos 50, começa aos 80. Ganhos você sempre vai ter. Agora tem uma coisa, hein? E isso vai também de acordo com o que você tinha falado antes. Tenha um propósito de vida. Se não você tem dinheiro, tem amigo, tem conhecimento, tem... E não sabe o que fazer, por que você acordou de manhã, o que te motiva, que diferença você está fazendo para o outro.